Uma loja de produtos eletrônicos foi arrombada no centro da capital. Bom, isso não é novidade, né? De acordo com um comerciante, que é um chinês, muitas mercadorias foram levadas. E não é a primeira vez que isso acontece. É, estão deitando e rolando em arrombamento aqui em Belo Horizonte. Pelo amor de Deus, como tem arrombamento, eu quero ver, ó, no final do ano, os levantamentos. Tá? Eu duvido que tenha caído o número de furtos em arrombamentos, né? Vamos lá ver. Posso duvidar. Muita gente deixou de fazer boletim de ocorrência. Por quê? Porque não adianta. Infelizmente, as pessoas deixam de fazer. Na realidade, tem que se fazer o boletim de ocorrência. Mas muitas pessoas estão optando assim, ah, não vou fazer. Eu já fiz quatro, cinco, seis, sete, oito, não adianta nada. Então não faço mais. Muita gente está pensando assim. Vamos ver. As imagens mostram o homem passando por baixo da porta. Ele se arrasta pelo chão com uma lanterna nas mãos. E percorre exatamente assim quase toda a loja. Observe que o ladrão mexe bastante nas prateleiras. O proprietário da loja é este chinês. Ele recebeu uma ligação da polícia militar e foi até o local. Impossibilitado de entrar até a chegada da perícia, ele percebeu, pela abertura da porta, a falta de vários produtos. A loja fica na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. Os criminosos cortaram o cadeado da chapa de aço e arrombaram a porta. Estes papelões podem ter sido usados para encobrir a ação. Segundo a polícia militar, este tipo de crime tem sido cometido com frequência por pessoas que moram nas ruas. Segundo o comerciante, foram levados óculos, bolsas, manetes de videogame, fones de celular e computador, além de cerca de 40 caixas de som. A loja de produtos eletrônicos e acessórios para celulares funciona no mesmo ponto, há três anos. Essa é a segunda vez que o proprietário é surpreendido com um arrombamento. Em 2018, o prejuízo dele foi de aproximadamente 2 mil reais. Desta vez, a câmera que fica bem em cima da porta não estava funcionando e o alarme não teria disparado. Tem alarme também. Não tocou? Não chamou. Eu não sei. Por que não chamou agora? Não chamou no seu celular? Não chamou. Não chamou. Não chamou. O que é isso?